Olá amigos, jovalizeiros, a turma que gosta de cachorro, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vou falar um pouquinho sobre, nós vamos mostrar, vai vir um amigo nosso veterinário aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de doença e os cuidados que a gente tem com os cachorros, mostrar aqui no canil, depois eu vou mostrar um pouco mais a estrutura em outro vídeo, mas mostrar aqui nossa farmacinha, sistema de tudo, uma coisa que eu uso muito nos animais, principalmente animal em reprodução e animal que está com tratamento, são esses suplementos, glicopan, aminomix, promotor, acho que ajuda, abre o apetite, a parte de antibiótico, agora nós vamos falar melhor sobre cada coisa, vermífago, a gente sempre tem pelo menos uma caixa de vermífago aqui, e hoje nós vamos mostrar, o veterinário vai vir, vai tirar sangue, nós vamos fazer vacina nos cachorros, corrom, e nós vamos explicar um pouquinho melhor, esses cuidados que a gente tem aqui no canil. Chamez lá na frente, Gustavo. Vai, vai lá! Boutra! Vem cá! 264, normal, pulmão esquerdo e direita limpinho, não tem pilomulir, movimento peristalti no texinho está normal, deixa eu ver o rim direito, dá um pouquinho de dor, esquerdo, esse problema está doendo, aqui dentro, você viu? Olha! Pode ser o comecinho também, tem algum infecção, está bonita? Está rosa, está vendo? Mucosa? Está bonita! Está morna? Não! Isso aqui é para fazer o TPC, o TPC dela está um pouquinho lento, assim, de 1 a 3 é normal, o dela deu bem no limite, deu 3, você vê o líquido que fica branco, o TPC eu tenho de preenchimento, para ficar vermelho de novo, vai ver se eu lhe, aqui está rosa, vai ficar branco, ela agora dá para contar, tipo 1 mil, 2 mil em segundo, 1 mil, 2 mil, 3 mil, agora que preencheu, de novo, normal é 2, mas até 3 igual ao dela, É aceitável, ela já está mais no limite, ela é normal, ela dá até 39 mil, até quantos meses, que é normal? Até 8 meses, 7 mil, 7 mil, viu? Aí 39 mil para ela, está normal, para filhote é normal, entendeu? Viu? As adultas não, as adultas é errada, 1 mil, 2 mil, 3 mil, também está demorando, também está demorando, ela demorou um pouco mais, que as outras, você viu que ainda ficou branquinho, TPC, a mucosa dela está bonita, deixa eu ver de cá, aqui, 1 mil, 2 mil, opa, já foi rápido, essa é a luz, 1 mil, Viu o tempo foi rápido? Hã? Uhum. Tá certo? Rapidinho, vem cá para você ver. 1 mil, 2 mil, já foi. Você vai ter algum problema, talvez, com esses cachorros mais pesados, igual lá tem muito cimento, depois é ferida de escara de decur, e depois, você vai ter algum problema, você vai ter algo, a gente vai ter algo, mas, vai ter uma coisa. Você vai ter uma coisa, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos aproveitar para fazer as vacinas Vamos fazer nos cachorros, nos filhotinhos Nós vamos fazer a importada Dessa da Merial Os cachorros adultos, a gente repete Vacina uma vez por ano Dá a vacina nacional mesmo E você prefere fazer no pescoço? Normalmente eu faço aqui, debaixo da paleta Você vai ficar achando que ali eles movimentam mais E absorvem melhor Na parte da paleta A gente faz aquela anti-sion quando faz Para não reproduzir Porque ela pode dar ferida Aí não fica ferida no pescoço para ficar feio Mas normal você prefere no pescoço? É subcutânea, qualquer região você quiser é subcutânea Calma Escafim do fórum Escafim do fórum Escafim do fórum Escafim do fórum Aí, Hércules Ó Aí, Kênio Pra dentro Anda, Hércules Pra dentro Passa A gente tem muita Provinho Peço Mas mesmo assim A gente sente Segura aí, Hércules Segura aí, Hércules Segura aí, Hércules É isso aí amigos Chegar no fim desse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Não deu pra gente explicar muito Mas a gente trouxe a Virgilina aí Nosso veterinário pra dar uma olhada nos cachorros Os cachorros é assim mesmo Tem que estar sempre de olho Ficou um pouquinho tristinho Tem que ver o que está acontecendo Tem muita doença Principalmente doença transmitida pelo carrapato Babese, heliquiose Então tem que estar sempre de olho E depois nós vamos postar um vídeo Com os resultados de exame Os tratamentos que a gente faz Espero que a turma tenha gostado E continua seguindo a gente aí No Facebook, no Instagram No nosso canal aqui do Youtube Canil do Caçador E quem tiver alguma dúvida Alguma sugestão pode ficar à vontade Que nós estamos aqui pra tentar compartilhar Quem gosta de caça e de cães Obrigado Até mais E aí E aí E aí E aí